Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Todos nós sabemos que o Brasil é um país de românticos, tanto é que a prova disso é que as músicas que falam sobre o amor, sobre paixões, estão sempre nos primeiros lugares das paradas, e os cantores que tratam sobre essa temática são os mais conhecidos, são os mais famosos e os que se dão melhor junto ao grande público. As novelas também estão aí para provar isso, as novelas da Rede Globo, principalmente que tratam essencialmente sobre a questão romântica, o amor entre homens, mulheres, o amor da vida inteira, e às vezes até de outra vida nós já tivemos novelas que falaram sobre isso. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre um personagem que faz parte do imaginário brasileiro desde os anos 70, quando ainda era bem jovem, e estreou no seriado Ciranda Cirandinha. Estou falando de um artista que atou e cantou, e que fez uma música que entrou para a história da música brasileira, chamada Pai, foi tema de novela e até hoje é cantada e recantada por filhos que querem homenagear os seus pais. É o cantor Fábio Júnior. Como é que está o cantor Fábio Júnior atualmente? Quantos anos tem? Como vive? O que está fazendo? Antes da gente chegar a essa parte, eu vou convidá-los a ver inicialmente um histórico, um breve histórico da sua carreira, como começou, com algumas imagens marcantes dos seus anos iniciais na carreira de ator e de cantor. E na sequência a gente trata sobre a situação atual do Fábio Júnior. Vamos ao vídeo então, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, além da notícia. O cantor Fábio Júnior começou sua carreira nos anos 70. Na época ele se apresentava em shows de bairros e bailes familiares. A princípio em carreira solo, em seguida na banda Uncle Jack. A banda era nacional e apenas o nome era estrangeiro. Significa Tio Jack. Havia na época o hábito dos artistas se apresentarem com nomes em inglês para garantir público e faturamento. Fábio Júnior também se apresentaria posteriormente como Mark Davis e fez muito sucesso com a música Don't Let Me Cry. Eram tempos de vacas magras, em que ele passava longas horas trocando ideias com seu pai, Antônio Luiz de Oliveira Airosa Galvão, sobre o futuro e sobre a carreira. O pai, que era taxista, o aconselhou por diversas vezes a abandonar a carreira e procurar alguma coisa firme com que pudesse garantir o sustento da família. Fábio Júnior insistiu e pouco tempo depois foi convidado pela Rede Globo para fazer um papel de destaque na série Ciranda Cirandinha, ao lado de Lucélia Santos, a queridinha do Brasil, na época pelo papel de destaque na novela Escrava Isaura. Foi ali naquele seriado que ele viu sua carreira avançar de uma hora para outra ao lançar o mega sucesso Pai, que pouco depois seria tema da novela Pai Herói de Janette Clare. Um sucesso de audiência. Seu Antônio Luiz foi o grande homenageado nessa canção, especialmente por conta das divergências que eles sempre tiveram e que naquele momento estavam todas superadas felizmente. A partir de então, tudo se transformou em sua vida e as portas do sucesso se abriram para o jovem Fábio Correia Airosa Galvão, conhecido nacionalmente como Fábio Júnior. Este, seu verdadeiro nome. Em 1979, ele aparece como Doutor Luiz de Cabocla e contracena com Glória Pires, com quem viria a casar pouco depois. Do casamento, nasceria sua primeira filha, a quem homenageou com a belíssima canção Você Que Vem Vindo. Fábio se tornaria um galã na Rede Globo. No ano seguinte, novo destaque na novela Água Viva de Gilberto Braga, no papel do médico Marcos Mesquita, contracenando novamente com Lucélia Santos e Glória Pires. Em 1981, viveu o personagem Pedro Jardim, na novela O Amor É Nosso. Era um jovem cantor em busca de sucesso, o que, de certo modo, significava um pouco de sua própria história. A trajetória de Pedro Jardim foi marcada pela música Vinte e Poucos Anos e também seu melhor amigo, que seria um dos grandes sucessos de Fábio Júnior. Em 1983, novo papel de grande êxito. Ele seria o Luiz Carlos de Louco Amor, estrelando ao lado de Bruna Lombardi. A partir daí, passou a se dedicar exclusivamente à carreira de cantor e lançou vários discos de renomado reconhecimento de público e crítica, com músicas que são referenciais românticos até hoje. Em Rosca, O Que É Que Há, Senta Aqui e muito mais. Em 1985, voltaria à televisão, na novela Rock Santeiro, atuando ao lado de José Wilker, Lima Duarte, Regina Duarte, Paulo Gracindo, Armando Bogos, Lucinha Lins, dentre outros. Na novela Pedra sobre Pedra, já nos anos 90, ele seria o conquistador Jorge Tadeu, e depois trocou a Globo pelo SBT, onde passou a apresentar um programa semanal de músicas e fez a novela Antônio, um taxista. Bom, hoje o cantor Fábio Júnior tem 68 anos de idade, e ele se divide entre a família, os filhos, a esposa atual e um projeto musical formidável, que eu vou falar já já sobre ele. Música Quero lembrar que o Fábio Júnior já está no seu sétimo casamento, tá bom? Ele se casou sete vezes. O primeiro casamento foi com a Tereza Paiva Coutinho. Era um casamento com uma pessoa anônima, e isso causou até uma certa espécie na sua família, porque ela não era do meio artístico. Mas esse casamento também não durou muito tempo, em torno de três anos. O segundo casamento foi com a atriz Glória Pires, que ele conheceu nas gravações da novela Cabocla, e com ela teve a filha Cléo Pires, para quem fez aquela belíssima música, Você Que Vem Vindo. Excelente composição. O terceiro casamento com a Cristina Cartaglian. E aí com a Cristina Cartaglian, ele a conheceu numa discoteca, ela estava subindo as escadas, ele estava descendo, os dois cruzaram olhares, ele parou e perguntou para ela o signo, o que é que ela iria fazer no dia seguinte, se ela iria voltar àquela boate no dia seguinte, e logo em seguida, quando ela retornou, ele a convidou para sentar com ele, ela até pensava que ele nem se lembraria mais dela, a Cristina Cartaglian. Os dois tiveram três filhos, Tainá Galvão, que é cantora, assim como o pai, o Filque, que também é ator e cantor, e a Crisia, que é veterinária e é uma figura bastante discreta. Ela aparece apenas em suas redes sociais, cuidando de animais e dedicada à prática do hipismo, que ela gosta muito. O quarto casamento do Fábio Júnior foi com a Guilhermina Guinley e não teve filhos. Ele também casou brevemente com a Patrícia de Sabri, não teve filhos, e finalmente ele se apaixonou pela Mary Alexandre, em relação aos filhos, é claro. E o amor foi tanto que ele reverteu uma vasectomia que havia feito anteriormente, para poder ter um filho com a Mary Alexandre, que teve o filho Zion, o filho do casal. Portanto, o Fábio Júnior teve sete casamentos e cinco filhos. Atualmente, o músico está casado com Maria Fernanda e se diz apaixonado definitivamente. E o seu projeto, ao qual ele se dedica atualmente, é o projeto musical 50 e tantos anos, onde ele faz parceria com uma empresa de promoção de eventos para tratar sobre a sua carreira, o decurso da sua carreira, a sua história na música, a sua história como artista de televisão, como ator. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos, quero saber bem mais que os meus 50 e tantos anos. Nem por você, nem por ninguém, eu não me desfaço não, quero viver bem mais que os meus 50 e tantos anos. Então, esse projeto, 50 e tantos anos, é que atualmente consome o cantor, os dias e horas do cantor Fábio Júnior. Dizem que é só a moçadinha aí que dá show no Instagram, né? Vamos provar que não? Que a turma assim, mais experiente, também sabe fazer barulho? É o seguinte, você grava um videozinho aí com a nova versão uns 50 e tantos anos pra mim. Tá bom? Pode ser tocando, cantando, dançando, mas tem que ter criatividade. Depois você compartilha no seu perfil, que eu vou repostar aqui os melhores vídeos. Bora? Ah, pra quem compartilhar, eu já deixo aqui o... Obrigado! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações.